Eu dou muita palestra e uma delas que eu enxergo até como uma contribuição social, eu não cobro pra dar esse tipo de palestra, é uma palestra nas escolas sobre bullying. E eu tento mostrar o quê? Qual que é o meu resumo da ópera aí? Eu falo assim, você que é o cara que é o valentão aí que faz o bullying, o agressor, você tem que ter uma cuidado que o mundo pode dar voltas, entendeu? O cara que você zoa, geralmente aqueles nerds, aqueles carinha coitadinha que tá, eu falei, esse cara de hoje pode ser o campeão de amanhã, ou pode ser um cara bem sucedido, né? Não sei, no futuro pode ser um delegado, vai saber. Então eu falo assim, e você que é o cara que sofre bullying, meu, usa isso como motivação, entendeu? Usa essa parada e vai falar, não, eu vou dar a volta por cima e eu vou mudar. Então eu sou fã, cara, das voltas que o mundo dá, entendeu? Só que você que tem que correr atrás, não adianta ficar aqui esperando, meu, vai atrás do que é seu e acabou, cara, entendeu?